Rai, 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 Rai... Boa tarde pessoal, se acompanha a família da pesca da Pagelmada RS. Hoje nós vamos numa pescada na ponte do Baíba, pra tirar esse diazinho aí pra fazer uma pescaria que faz olhos que a gente não bota nada de vídeo no canal aí, devido a trabalho, estudo. A Grace tá agora fazendo um curso aí de libras, tá se aperfeiçoando a técnica em libras agora. E aí nós não temos tempo de ir dar uma pescada, né? Mas hoje, deu uma folga hoje. A gente vai fazer um vídeozinho numa pescaria ali na ponte do Baíba ali. Temos aí com a Natasha, o Henrique, a Elenice. Vamos lá fazer essa pescaria aí. Vamos ver se vai dar um vídeozinho legal. Então, vai acompanhando nós aí. Inscreva-se no canal, dê um joinha, um comentário aí pra nós aí. Tá bom? Um abraço, até logo! Boa noite, Guapo! Boa tarde, Guapo! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! Vai, gente! E aí pessoal, chegamos agora na pescaria aqui, embaixo da ponte aqui, tá, a Gracie arrumando já ali o suporte para a vara dela, aproveitando as linhas agora, vamos ver se nós pegamos alguma coisa aí, pessoal pescando ali, pessoal pescando lá no fundo lá, lá estão embaixo da ponte na sombrinha, vamos ver o que vai sair aí, né Henrique, vai sair um peixe hoje Henrique? Eu acho que sim. Será? Vamos lá. E aí Gracie, vamos pegar ou não vamos? Vamos pegar peixe hoje. Faz um sinal em Libras para nós aí Gracie, para nós ver como é que tu tá saindo. Ó, hoje vai ter peixe. Agora eu vou arrumar minhas linhas também e vou tirar na água para ver se tem. nós pelo que o pessoal tá falando aqui hoje, tá fraco de peixe. Mas vamos experimentar né, não custa nada. Até mais. E aí gurizada, ó, já veio a primeira branquinha aí, ó. Ela inicia, ó. Ah, parabéns hein, pegou a primeira já. Começou a abrir os caminhos. Montemos, montemos agora uma loninha improvisada aqui ó, tapar o sol. só para as crianças ficarem na sombra aqui ó, e ela já pegou um já ó. E a Gracie nada ainda. Ó, a Gracie pegou sim, olha o peixe aí, olha o tamanho. Será que é peixe? Bota um zoom aí para mostrar meu peixe. Será que é peixe ou é isca isso? Acho que tu iscou esse peixe aí, hein. Olha aí, bota meu peixe aí, bota azul para parecer que é grande. Será que é pouco? Olha pessoal, tá saindo aí ó, mas é só os mandinzinho. Vê se pegou mais um agora, o mandinzinho maiorzinho. Tem um pouquinho ela tá começando a aumentar, né Gracie? Vai crescer, vai crescer. Um pouquinho ela pega os maiores. Agora eu larguei a minha super vara aqui na... Tem um metro, acho mais ou menos, é caniço só. É que eu gosto de pescar assim, né. E a Denise já tá lá. Não pegou nada ainda, vamos ver. Tô dando uma viriscadinha, mas é só mandin. É mais. E aí pessoal, mais um a Gracie pegou aí ó. Hoje ela veio pra pescar peixinho hoje. Pega na mão esse bicho, mulher. Não. Tem medo. Tem que pegar na mão. Aí ó, um pescador aí com a fieira cheia hoje aí ó. Olha aí. Olha isso aí, guri velho. Vamos ver o que que nós vamos pegar aqui. Tem um pegando, mas é. Tem um peço que solte. Nós temos pescando e soltando. Olha a Denise ó, tá briscando lá. Olha a Denise ó, tá briscando lá. Olha. Olha só aí, uma horazinha aqui ó. A Gracie Kelly tá campeã hoje ó. E aí? 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 não. A caixinha com o anzolzinho ali. Pegador de peixe aqui da Grace. As linhazinhas aí, ó. Tudo bem simples o meu equipamento. A mochilinha aqui, ó. A mochilinha lá do meu irmão, lá da Elegretti, lá que faleceu. Fiquei de lembrança dele aí, essa mochilinha aí. Estamos aqui sentados. A Grace tá lá fazendo uma boia agora, fazendo uma boquinha, que a fome apertou agora, né? Pegamos o solzinho todo, tem fé. Temos uma lona aqui, ó. A Tapak fazer uma sombra. Né, Natasha? A Natasha até agora não pescou. Só vem pra comer. Olha as mãos cheias de galinha ali. Que cheiozinho. Aí o Henrique sentado ali, e a Grace mandando ver, ó. Olha só, tia Grace, velho. Já pesquei toda a minha copa. Agora eu vou comer. É isso aí. Agora, ó. Pegaram uns peixinhos aqui, tem uma branquinha ali. Tem dois mundiazinhos ali. Os pequenininhos nós temos soltando. Então tá. Até mais. Vamos ver se pegar mais peixe, nós aparecemos no vídeo de novo aí. Ulizada. Peguei um pintadinho agora aqui, bonito, ó. Olha aí o pintadinho. Bem bom de tamanho mesmo. Nós temos pescando errado, nós temos largando a linha lá do outro lado e lá, mas o peixe tá aqui na beiradinha, ó. Bem aqui na beiradinha aqui, ó. Larguei aqui agora e peguei. Vamos ver se nós pegamos mais aí. Olha, bonito, né? Aqui, gente, a tia pegou dois agora, ó. Dois pés. Olha, ó. Olha, ó. Tchau. 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 Aí, pessoal, olha aí, ó, final da tarde o Henrique montou a varinha dele, disse que o sol estava muito quente e agora começou a pegar os peixinhos também, ó. Mas aí, Henrique, hein, que baita peixão, rapaz. É isso aí, guri. Eu vou pegar, hein. Manda um abraço aí pro pessoal aí do YouTube, hein. Um abraço, gente. Manda se inscrever no nosso canal, hein. Segue o nosso canal. Como é que é o nome do canal? Família da Tocca Calagem Almada. Aí, guri, hein. Esse é o pescador aí, ó. Pessoal, tá cheio de gente embaixo da ponte, hein. Tem uma turma aí, ó. Tem uma turma pra cá. Tem uma turma pra lá, ó. Tá boa a pescaria aqui, hein. Tá dando uns peixinhos, tá dando. Aí, ó, fim de tarde aí, ó. Coisa mais linda, ó. Tão acompanhando aí, se sair mais peixe, nós mostramos. Daqui a pouquinho, nós temos indo embora. Fazer o encerramento do vídeo aí. Um abraço. É isso aí, pessoal. Pescaria tá chegando ao fim. E as gurias tão aqui dele pegar peixe ainda, ó. Pegue e solta. Aqui é pesca esportiva, ó. Só mandinho. Só mandinho hoje deu. É, valeu a tarde aí. Agora o sol já desceu, já. Tá chegando a noite aí, ó. E aí nós vamos fazer o encerramento desse vídeo por aqui, então. Queria agradecer a vocês que ficaram acompanhando nós aí até o final, hein. Tão sentado aqui ainda. Agora nós vamos recolher o material aqui. E aí nós vamos pra casa descansar. Então tá, pessoal. Obrigado por acompanhar aí. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.